Nós começamos a não imaginar, não, isso aqui eu não pago, isso aqui eu não pago. O associado paga, afinal, o clube de lazer. Então, imagina, não, não é essa a discussão de um instrumento. Mas se o instrumento coletivo não tiver essa percepção, não há possibilidade disso. Porque esse monstro pode crescer. Não há essa possibilidade. Porque, se não, realmente pode crescer e seria terrível que isso acontecesse. Tenho dúvida, não sei, não tenho uma resposta que traga o problema para vocês. A diferenciação a ser feita entre o associado e o não associado. Já vi convenções e acordos coletivos que dizem. A contribuição assistencial será de 6% do salário. É só o trabalhador. Ou de dois dias de salário. O valor de dois dias de salário é mais ou menos a mesma coisa. E aí fala. Para o trabalhador associado, ela será de 3%. Esse é um problema. Isso, embora eu entenda que a cláusula está tentando fazer uma justiça equitativa, porque, de maneira geral, o associado paga no mínimo 1% do salário por mês, e, portanto, paga 12% por ano. Ou, às vezes, um e-mail, dependendo um pouco da categoria, portanto, vai pagar até 18% por ano. Então, seria injusto, pânime, equitativo, razoável, proporcional. Na minha interpretação, sim. Mas a jurisprudência tem uma certa dificuldade de absorver isso. e que ela entende que tem discriminação. E aquilo é um artifício para... Não aceito pela lei também, não tem esse texto legal, mas é uma interpretação de que seria um artifício para estimular a sindicalização e, portanto, prejudicar a liberdade sindical. Eu não concordo com esse argumento, estou dizendo, mas eu estou trabalhando com o plano B, que eu falei com vocês. Não concordo. Ao contrário, o argumento que eu acho correto, equilibrado, razoável, proporcional, justo, equânimo, é quem está sendo objeto de destinatário de injustiça é o associado. Porque no sistema brasileiro é imperativo que todos sejam beneficiados, porque eu acho que isso correto. Eu acho que é uma bela escolha da Constituição. Agora, quem sustenta o sindicato é o associado. O outro não vai pagar nada e vai ser beneficiado. Então, na verdade, quem está sendo discriminado nesse sistema que prevalece até então, antes dessa decisão recente, é o associado. Ele está sendo discriminado, porque ele é obrigado a pagar, ou então ele tem que sair do sindicato, e ele sustenta o sindicato. E, ao mesmo tempo, ele não pode ter nenhuma compensação financeira, por menor que seja, no momento que vem as vantagens da negociação coletiva. Agora, os procuradores sabem como é difícil trabalhar esse argumento da discriminação e antidiscriminação. O que é um tema, no fundo, novo no Brasil, por incrível que pareça. Como é novo? É novo. Ele surgiu com a Constituição antes de não ter tratado desse assunto. A verdade é essa. As questões envolvendo a discriminação não eram relevantes no Poder Judiciário. A partir de 88, elas se tornaram fundamentais. Então, esse é o ponto que tem que ser examinado com cuidado, porque ele pode gerar uma compreensão que há uma discriminação, e aí, o que prevalece? Vai prevalecer um valor menor. O valor maior é discriminatório, então, o que era 6 passa para 3. Nesse exemplo, o exemplo por oceano, pode ser 2%, 4%, 6%. É algo que tem que ser trabalhado pelo movimento sindical, porque, realmente, esse é um risco que existe com relação a essa contribuição. Mas, em suma, é claro que a contribuição tem que ter a cláusula também de que a empresa vai recolher, tal como fazia com a contribuição sindical obrigatória. Isso tem que ser portada também, imperativamente, tal como a empresa não vai recolher, obviamente. E o sindicato é que fornece o número, a empresa, aliás, vai recolher sobre todos os trabalhadores. Se houver questão da oposição, tem que haver referência à entrega pelo sindicato que o nome dos trabalhadores que manifestaram a sua oposição. Esses são os pontos que me parecem fundamentais. Eu acho que tem um grande avanço na jurisprudência do Supremo. Eu creio que a jurisprudência estava muito sedimentada no sentido negativo. Eu penso que foi cometido, sim, ato antissindical, política pública antissindical contra o sindicalismo, mas, infelizmente, as entidades internacionais não tomaram nenhum atitude com relação a isso. Não houve nenhum atitude real, eficaz, que pusesse o governo, os governos brasileiros sequenciais, se devolvessem dessa postura. E o legislador, ao contrário, conforme nós vimos nos anos anteriores, ele até se tornou mais agressivo ainda contra os direitos sociais. Mas, de toda maneira, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu vejo, assim, uma perspectiva que pode ser muito positiva, porque, também, todas as leis no sistema jurídico por os direitos são passíveis de interpretação. Então, uma decisão do Supremo, que abra espaço, realmente, para validar a contribuição assistencial, é, de fato, uma decisão importante e o movimento sindical pode e deve trabalhar no sentido de fazer com que essa vitória avançada seja, efetivamente, uma vitória sólida, permanente, e que traga uma contribuição que resgate o poder do sindicato. É, que ela pode ser, no mínimo, dobro da ver a contribuição sindical obrigatória, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tenho visto simpatia, como disse, de pessoas que eram fortemente contrárias a isso. também, e muito acima disso, o risco vai aumentando, né? O sensor do risco vai aumentando. Então, são essas as observações. Foi inteiramente a discussão dos caríssimos líderes sindicais, prestando minhas homenagens aos sindicatos. Eu tenho escrito vários textos recentes, renasci ainda na minha juventude, sobre a importância do movimento sindical na democracia. Então, vocês estão homenageados fortemente nos meus livros. E, por isso, agradeço muito as homenagens aqui feitas também, nessa noite, realmente, muito emocionante para mim. E coloco a disposição para o diálogo, caso se interesse em todos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu, por isso, até, que, em conjunto com o professor Samba, considerando que o senhor tem bom centro, a gente tinha, de forma arbitrária, não é, senhor? Deliberado que não teríamos debate. Mas, como o senhor fez questão, é, de franquear a palavra, mais uma vez, claro, de forma arbitrária, nós vamos conceder, então, um bloco de três questões, peço rápidas, breves, para que o ministro possa respondê-las em bloco. E, por mais um ponto nisso, rapidamente, eu tenho que fazer esse registro. Parece absolutamente importante. Se a gente for pensar nos pais, os fundadores, os movimentos do trabalho, e, por isso, no Paraná, eu tenho que citar as ideias do passo. Que a gênese que nós temos hoje aqui, e o André traz esse legado, é como se não fosse o príncipe, porque ele traz, e é uma coroa pesada, trazer o nome do pai através do Instituto Pesco. E por que eu faço essa menção? Porque, deixa eu pensar, essa palestra, que se estava marcada para sexta pela manhã, e pela quinta-feira, hoje, hoje cedo, surgiu ali uma agenda do presidente Lula. Isso era importantíssimo. A gente, querido da sua relevância, mas o presidente, e daí diante, disse que não teve que mudar para quinta-feira à noite. E havia uma preocupação muito grande que não teria mostrado. E, é claro, certamente, o seu nome chama muita gente, não tem dúvida disso, mas o Instituto, que, de vez, o passo na pessoa do seu presidente, é o grande responsável por essa festa, hoje, do movimento sindical. A razão é que, pela qual é o fato, eu peço palmas ao Instituto Pesco. A capacidade de articulação, de organização, pela defesa de um debate democrático franco, que, certamente, é importante para todos nós. Então, André, vamos fazer um bloco de três questões. Peço que, breves, rápidos, porque o ministro tem voo amanhã muito cedo e, certamente, a gente tem que partir desse ponto. Tá bom? Obrigado. Alberto, eu vou ter que descumprir a determinação da mesa, porque cinco pessoas pediram e eu ia ter que cortar do isso. Então, eu vou pedir para que, assim, não falasse, ninguém mais vai escrever, daí eu vou ser mais breve. E quero, obviamente, agradecer, dizer que você me deixou muito emocionado, mas eu quero, então, dizer, Alberto, aqui, dentre os amigos todos que estão aqui, nós, obviamente, o processo disso é graças ao ministro e graças ao movimento sindical, à força sindical, à força central, ao UGP, com o conjunto de compromissos que vieram aqui. Mas quero dizer, que, muito emocionado, eu lembrei do doutor Edésio, do meu nome do pai, que sempre me dizia que, todo dia tem um dia com a classe trabalhadora. Então, é fundamental o ministro Maurício ter quebrado essa regra e oportunizado que a gente tenha essa possibilidade e que a classe trabalhadora fale sobre esse tema tão importante. E eu vou começar aqui com o Marcelo, que foi meu colega vereador em Curitiba e é presidente aqui da UGP, com a primeira pergunta. Na verdade, boa noite, ministro com o escondinho, com o sábio, com o doutor Alberto e Riana, passar um pouco do sentimento dos trabalhadores e aquilo que a gente passa no dia a dia. Então, boa noite a todos os companheiros, companheiras, porque a gente que está no dia a dia com os nossos trabalhadores, a gente sente o que eles passam e o que eles falam para nós. Porque essa desigualdade, quando a gente assina a Convenção Coletiva de Trabalho, que a gente vai para os locais de trabalho e alguns ainda dizem, por que eu não sou associado, eu me beneficio de tudo isso? e vocês associados vão lá, são associados do sindicato e acabam trabalhando para nós e trazendo os benefícios para nós. A gente tem isso praticamente diariamente, o tempo todo. Então, a pergunta seria o seguinte, como é que nós podemos iniciar um trabalho para mudar essa realidade? Nós precisamos de igualdade para os trabalhadores dentro dos nossos acordos coletivos, das nossas convenções coletivas de trabalho, para que não haja esse tipo de discriminação desfavorável dentro dos nossos próprios colegas trabalhadores. Então, seria esse encaminhamento em nome de todos os nossos sindicatos filiados ao UGT do Estado de Paraná, e vários sindicatos que eu estou vendo aqui que compareceram, atenderam o nosso chamamento. Nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Tati, se arranja uma caneta para o ministro perguntar as perguntas, por favor. Eu vou passar para a Doralice, nosso presidente do sindicato dos... Oi? Neuralice. eu vou falar assim, Neuralice, presidente do sindicato da Secretaria. Obrigada. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua excelente apresentação tão importante para nós nesse momento. Você vem breve. A minha pergunta é a seguinte. É possível criar um mecanismo, quem sabe um termo, sei lá, de quem o não associado que não contribui com a associação, com a... a contribuição assistencial, se é possível ele não... ele recusar também os direitos conquistados nos acordos e convenções coletivas. Agora eu vou passar aqui para o Nelson, nossa liderança sindical. Boa noite ao ministro Budim. Eu quero aqui em nome do nosso trabalhador e do metalúrgico da Grã-Curitiba, que é o diretor e do metalúrgico que está presente, agradecer a sua presença e falar da nossa honra e da nossa honra belíssima apresentação para nós. Ao ministério do Dr. Roberto, Dr. Sandro, e ao demais companheiros e companheiros. O ministro é o seguinte, eu vejo que tem que nos poder até debatê, eu falei com o ministro quando chegou, eu trabalho desde os 14 anos e a gente tem história, o nosso sindicato tem um trabalho. Tem acordo do que fazemos historicamente, fazemos as assembleias, divulgamos amplamente as assembleias, fazemos as assembleias dentro da entidade e depois ainda vamos para a própria fábrica e a gente tem que não vai discutir com as empresas ainda. Agora, o que nos chama a atenção é discutindo como era, como tinha já na construção, um dia de trabalho. Agora, o ministro do acordo está lá e diz sobre a questão que você falou sobre a razibilidade do tempo, do prazo. Tudo bem, nós temos um prazo bom. Agora, o que não é razoável, eu acho que o Nusísta Marinho ou o que o ministro pudesse nos falar ou ainda sumir o psicólogo é que está no acordo, está na transição, o trabalhador iria ter a entidade, o senhor falou, nós defendemos, eles nós queremos, iria ter a entidade. Fazer uma empresa no nosso programa. Agora, o que também não é razoável no nosso visto é as empresas fazerem caravana, pagarem o detalhe de trabalho, fazerem caravana e fazer o trabalhador e levar até o sindicato e que é pior. Ainda fazer o trabalhador trazer um comprovante que foi até o sindicato. Aquele trabalhador que não foi até o sindicato e não levou o comprovante, automaticamente ele é perseguido, ele perde as provações e é a demanda de bola. É isso que nós vamos ter o seu fato. Aplausos Vamos lá na nossa quarta pergunta, né, companheiro Nilson. Eu gostaria de saldar os companheiros, os companheiros, ministro, chefe Alberto, professor Sando. É uma questão aqui que nas vielas das minhas emoções já defini como falar com o doutor Sando, mas não dá para não transformar o senhor no nosso mundo de lamentações aqui hoje. Antes de sair do sindicato, nós recebemos um e-mail com a empresa mandando as cartinhas de desfiliação dos trabalhadores e o escritório de contabilidade também. E é um rodo de cartinhas que nós já tínhamos recusado em receber. Então foi assim, o que eu quero pedir para o ministro é para ver se há uma cisma de possibilidade de que a gente tenha sucesso nisso e depois eu vou falar para vocês. Nós sabemos que a nossa fome é matéria que o patrão não alcança e nem conhece. Mas não deixa de deixar a gente inquieto com essa situação. Então a pergunta é essa. Será que nós temos sucesso nisso em uma demanda dessa? Obrigado. Aplausos Na última questionamento antes de fazer o questionamento também agradecer a presença do Cid no que o Cid está aqui. Cid Cordeiro sempre nossa referência no mundo sindical. Deixa eu passar para a Celma aqui na nossa última pergunta. Eu vou fazer o contraponto aqui. Meu nome é Celma sou advogada trabalhista há mais de 30 anos e sou advogada exclusivamente de emprego. Mas eu tenho uma consideração enorme para os vários colegas que estão aqui que já negociamos e tenho um profundo respeito por você. Quero primeiro também parabenizar o MPT por esse evento. Eu acho, ministro, eu também concordo com o seu plano B. Acho que nas assembleias vai ser muito difícil não ter ser, vamos dizer assim, deliberado pela não oposição individual e acho que o que vai ser poder deliberar na assembleia vai ser o valor da contribuição. Eu queria perguntar e mais ou menos na linha da Noralice Noralice Noralice, desculpa e vendo a questão da atividade antissidical não querendo por parte das empresas. quando uma convenção é firmada normalmente a empresa dá ciência para o seu empregado sobre o conteúdo dela e se a empresa pode de certa forma ratificar em função do prazo dos 15 dias para os empregados este prazo específico para a oposição ou se o senhor entende que esse tipo de informação se constitui numa atitude antissindical. E mais, o senhor falou sobre a diferença do valor da contribuição para associados e não associados. O senhor admite que possa ter uma diferenciação de direitos na convenção baseado na oposição ou na existência da indecisciência dela. Muito obrigada. Beto, desculpa, antes de passar, eu estou caminhando totalmente por uma forma, mas eu só vi agora a presença aqui, eu preciso dizer que está presente aqui, junto com o Sandro, comigo, com o Mir, um dos fundadores do Instituto de Resultados e que é responsável por todas as coisas inteligentes no nosso instituto, que é o Maurício Ramos. E quando ele se levantasse, que muita gente não conhece, o Maurício com 16 anos de idade, foi quem fez a primeira o seu chará, com 16 anos de idade, o doutor Edésio chegou para ele, era estudante do Cefete, e disse, olha, eu quero um cartaz para a candidatura governador do PT. E ele, com 16 anos de idade, fez o primeiro cartaz do Edésio, candidatura governadora e do PT. E de lá para cá, tudo que levou o nome do Edésio Passos, o nome do Vida, o Maurício fez, quando o Edésio se elegeu do Estado, depois quando teve um milhão de votos para o Senado, e todas essas coisas. Então, muita gente não sabe o que está por trás, o candidato, essas coisas. O Maurício é o gênio por trás de tudo que está certo. Então, se você pedir uma salva de palmas, eu posso uma salva de palmas. Aplausos. Muito obrigado pelas perguntas, perguntas excelentes. perguntas excelentes. Eu vou começar com duas que podem ser reunidas. Isso tem relação também com a pergunta da advocada da empresa, a quem agradeço também as suas perguntas. Primeiro, a terceira pergunta é, as empresas podem fazer caravanas, a nossa colega líder sindical, incentivar a desfiliação, a oposição, etc, etc. Essa pergunta combina com aquela que é a quinta. A empresa pode informar, só informar e não fazer caravana, etc, não fazer propaganda? Eu vou ficar por aqui e a dela, e completo com a dela, se pode haver diferença de direitos. Eu entendi bem essa pergunta e logo, logo chegou a ela. eu entendo o seguinte, o Brasil resiste a respeitar a democracia. A história brasileira é cheia de exemplos de tratamento inóspito dos setores populares com relação à democracia. E quando a democracia começa a dar certo e a população escolhe alguém que as elites não gostam, aí a regra do jogo muda. Então, você derruba o governo ou se faz algo até mais grave do que isso. Então, essa questão da liberdade sindical, a liberdade sindical é essencialmente coletiva. Ela é coletiva. Essa é a novidade do direito do trabalho. No século XIX, lá na Europa e no Brasil, o partido, mais ou menos no finalzinho do século XIX, início do século XIX. ou seja, se não houvesse essa liberdade coletiva, as pessoas poderem se reunir e o grupo ficar mais forte do que cada um isoladamente, nós não teríamos direito de trabalho nenhum, porque não teria nem pressão sobre o legislador e nem teria negociação coletiva trabalhista. Agora, se a empresa entra nesse jogo e quer também fazer a propaganda perante o trabalhador, o jogo se desequilibra de novo. Então, a liberdade sindical, ela tem que ser respeitada pelo poder econômico, porque a lógica da liberdade sindical é para democratizar as pessoas se reunirem e aumentar um pouco o seu poder. nunca vai atingir o poder da empresa, sejamos realistas. Sejamos realistas. A não ser o caso de um botiquim ali da esquina, no caso de uma pequena empresa, imagine uma empresa dessas que exporta, uma empresa multinacional, uma empresa grande, livre de mercado, nunca vai se ter um equilíbrio efetivo. Mas não tem problema. Desde que seja um equilíbrio razoável, é o que se quer, é o que a Constituição da República Federativa do Brasil quer. Então, a empresa tem que se abster de atuar nessa área. Tem que se abster. Porque se ela não se abstiver, ela está desequilibrando o jogo. Tem um país que é o país líder do mundo, também vou lembrar o nome dele, é o líder do mundo, o mais rico. E lá, a concepção dele de liberdade sindical com decisão da Corte Constitucional, na minha opinião, isso é política pública de sindical manifesta. Eu dou como exemplo. É que a empresa pode fazer propaganda das questões sindicais tal como os trabalhadores. Então, e só mesmo nos Estados Unidos, lá é um país onde o casamento interracial foi crime durante 100 anos. Havia organizações da sociedade civil que perseguiam as pessoas, matravam as pessoas, chicotearam. Isso tudo, enquanto você tirava a máscara, estava lá o prefeito, estava lá altas autoridades. Não era uma coisa feita assim pela milícias extra-sociais, criminosas. Não, era o fim pelas pessoas da elite. Isso está tudo documentado, como todos sabem. Então, isso não é exemplo de democracia. Isso não é democracia. Tem a decisão da Suprema Corte que diz que, então, não existe ato sindical. Tudo é livre. Então, um dos empreendimentos mais rentáveis nos Estados Unidos é contratar a empresa para acabar com o sindicato. sem violência, é claro, física, mas assim, fazer propriedade. Isso é totalmente contrário às normas da OIP. Felizmente, o Ministério Público do Trabalho tem normativo e cumprimento do Ministério Público por esse normativo caracterizando como ato sindical a entrada da empresa. Olha, nada contra a empresa. Pelo contrário, eu sou um defensor do capitalismo. Agora, é um capitalismo que eu não sei o que acham. Ninguém vai ouvir das minhas palavras defender comunismo e socialismo. Não, capitalismo, mas não se ocorre. Então, é preciso que a sociedade tenha direito também de se defender para conquistar as suas prerrogativas, as suas vantagens, o direito tentar conseguir uma sociedade mais justa, equilibrada, mais equitativa. Então, eu entendo e vários atores entendem, a OIP tem decisões expressas com relação a isso, que a empresa não pode entrar, porque não tem como dividir isso. Como que eu vou saber o momento que começa a simples informação do abuso, da tentativa de assediar, de agir contra o sindicato, é muito difícil definir isso. É claro que a empresa vai ali, tem que ser avisada um dia, rapidamente, pelo sindicato, quais os trabalhadores nos 15 dias, aí isso vai constar no documento, acho que o documento tem que ser claro quanto a isso, vai responder que tais trabalhadores que não são associados, eles apresentaram oposição e estão assuntos e cerrados. Agora, a empresa entrar nisso, eu entendo que é ato antissidical. Agora, vejam bem, eu entendo como acadêmico, como pesquisador, por incrível que pareça, quase que não aparece processo de ato antissindical desse nível. Então, aqui tem algo muito importante. Como a reforma trabalhista foi muito cruel com os sindicatos, o risco da entidade sindical cresceu muito, que é o risco da improcedência de uma ação, porque aí fica muito cara a ação, a ação ficou cara, as ações coletivas para toda a sociedade brasileira são gratuitas. Veja se isso não é política antissindical, só no Brasil e várias pessoas não tem política antissindical. Para toda a sociedade brasileira, as ações são gratuitas, qualquer assunto, consumidor, ambiental, a lei de ação civil pública garante só se houver má-fé. Má-fé é um caso peculiar, má-fé do proponente da ação, etc, etc. Julgar é procedente não é má-fé, é má-fé. Falou mentira, está mentindo, juntou documento falso, isso aqui é má-fé. Não é comum. Em geral, ninguém é doido fazer uma coisa com base de documento falso, etc. Porque até pode ser crime também, então, ninguém é doido fazer isso. É raro. Agora, no caso do sindicato, não. É proponhação coletiva, Ele vai ser penalizado. Se isso não for discriminação do sindicato, eu vou ter dificuldade de arranjar outro exemplo tão claro quanto esse. Mas, infelizmente, isso não foi considerado inconstitucional. Então, na minha opinião, eu acho que é ato antissindical, sim. Felizmente, ainda não chegamos ao modelo norte-americano de império selvagem do mercado, o direito é reduzido ao mercado, não chegamos felizmente nisso. A nossa Constituição, ela protege bem o sindicato, uma coisa dela está sendo deslaseada, é outro assunto. Então, mas eu acho que esse tipo de ação tem que ser tomada pelo Ministério Público do Trabalho. porque o Ministério Público do Trabalho não tem esse risco. Se o sindicato perde uma ação coletiva forte, ele corre um risco de quebrar. Então, nós temos que entender que a situação mudou. A lei foi tão draconiana que o sindicato acaba recuando, porque ele pode, agora, o Ministério Público, a quem cabe, zelar pela ordem jurídica, direitos sociais, e tem todas...